Olá meus amores, hoje quero fazer com vocês este lindo jogo americano turco. Meu nome é Lia Mercês e antes de começar este lindo trabalho quero convidar para vocês fazerem parte do nosso canal se inscrevendo. Não paga nada e você recebe todos os vídeos que foram postados com novidades de crochê. Então é importante que você ative o sininho e deixe seu like, deixe seu comentário também porque adoro receber comentários. Quero agradecer de coração cada um de vocês. Então vamos lá pessoal, vamos fazer este lindo suplá turco. Vamos começar com o fio amarelo fazendo o anelzinho mágico. Então vamos fazer assim, pegamos a perna pequena deste lado, dou uma voltinha como se fosse um E de cabeça para baixo, introduzo a agulha, puxo a linha e prendo o fio. Tenho um anelzinho mágico, vou fazer mais duas correntinhas, corresponde a um ponto alto. Venho dentro do anel mágico, faço um ponto baixo e deixo na agulha, fiquei com duas alcinhas. Dou uma laçada e tiro as duas, faço três correntinhas. Venho dentro do anel mágico, faço um ponto baixo e deixo o pontinho na agulha, faço outro ponto baixo, deixo o pontinho na agulha, fiquei com três alcinhas. Dou uma laçada e tiro as três. Vou fazer novamente. três correntinhas, venho dentro do anel mágico, faço um ponto baixo e deixo o pontinho na agulha, faço outro ponto baixo e deixo o pontinho na agulha. já fiquei com três alcinhas. Dou uma laçada e puxo as três. Três correntinhas e agora é só repetição. Eu vou fazer oito grupinhos iguais a este. já tenho três, vou fazer mais cinco, eu vou continuar a minha carreirinha e já volto. Cheguei no final da carreira, já tenho os oito grupinhos, fiz três correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo pegando as duas alcinhas do primeiro pontinho, que é pra ficar com o ponto bem em cima do grupinho. agora posso puxar o anel mágico e fechar. Vou cortar o fio... puxo a linha e depois levo pra trás. agora eu vou fazer logo o acabamento porque senão nós vamos ficar com muitos fios pendurados. Eu vou ensinar como faço o acabamento e depois os outros acabamentos vão sendo iguais. com uma agulha de tapeceiro ou uma agulha que tenha o fundo maior, eu vou utilizar passando o fiozinho. agora vou esconder o fio, então eu venho pelo meio, venho pelo meinho dos pontos... passando a agulha, vou levar o fio e puxar. aqui eu posso cortar. eu gosto sempre de colocar uma gotinha de cola de tecido, pode ser qualquer cola. só pra ter certeza de que o fio vai ficar seguro. o outro fio que é do anel mágico vou fazer igual, só que esse eu vou dar um nozinho antes. introduzo a agulha em qualquer pontinho e faço um nó. depois é só esconder o fio, faço a mesma coisa. trouxe o fio, corto, se quiser pode colocar uma gotinha de cola e vamos pra segunda carreira. a segunda carreira eu já vou trabalhar com fio marrom. então eu vou prender, eu faço assim, eu dou uma laçadinha, coloco o fio na agulha, venho em qualquer espaço entre os bloquinhos, faço um ponto baixo, baixo, puxo o fio e faço duas correntinhas que corresponde a um ponto alto. venho dentro do espaço, vou fazer bloquinhos igual eu fiz aqui. fiz um ponto baixo, deixei na agulha, dou uma laçada e tiro os dois. faço duas correntinhas, venho no mesmo espaço e faço outro grupinho. faço um ponto baixo, deixo o ponto na agulha, outro ponto baixo, deixo o ponto na agulha e puxo os três. agora vou fazer três correntinhas. fiz um lequezinho, então entre um leque e o outro são três correntinhas e no meio do leque são duas. então aqui eu vou fazer outro grupinho, faço dois pontos baixos, deixando o pontinho na agulha. duas correntinhas e um grupinho no mesmo espaço. agora faço três correntinhas e vou fazer outro leque. então eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos e puxo todos os pontos. duas correntinhas, no mesmo espaço vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo e puxei todos da agulha. faço três correntinhas e vou repetir assim até o final da carreira. cheguei ao final da carreira, fiz as três correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro grupinho pegando dois pontinhos e fecho. aqui eu vou trocar novamente de linha. então eu corto fio, puxo e levo para trás e vou fazer o arremate igual já ensinei. então vou fazer o meu e já volto. agora vou voltar com a linha amarela, vou fazer uma laçadinha, coloco no pontinho na agulha, dou uma laçada com a linha, venho dentro de qualquer lequezinho e vou fazer cinco pontos altos. dois, dois, três, quatro e cinco. faço uma correntinha, venho no espaço de três correntinhas e faço um ponto baixo. uma correntinha, venho dentro do leque e faço cinco pontos altos. dois, três, quatro e cinco. faço uma correntinha, venho no próximo espaço de três correntinhas e faço um ponto baixo. faço uma correntinha, dentro do leque vou fazer outro grupinho de cinco pontos altos. dois, três, quatro e cinco. uma correntinha, venho no espaço de três correntinhas e faço um ponto baixo. baixo, então eu vou repetir essa carreira até o final. cheguei no final da carreira, fiz um pontinho, uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. terminei a nossa terceira carreira, vou fazer três correntinhas que corresponde a um ponto alto e no mesmo lugar faço mais um ponto alto, ou seja, fiz um aumento. ponto alto. agora vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, um, dois e três. no último ponto alto eu vou fazer dois pontos altos juntos. então, observem que eu tive um aumento no primeiro pontinho e um aumento no último. aqui eu fiquei com sete pontos, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. agora faço duas correntinhas, venho para o outro bloco, no primeiro pontinho eu faço dois pontos altos, que foi o aumento. vou fazer um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho e outro ponto alto sozinho. no próximo vou fazer dois pontos altos no mesmo pontinho. duas correntinhas e vou repetir em cima do próximo, então vou fazer até o final e já volto. ponto alto. cheguei ao final da minha carreirinha, fiz as duas correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. agora venho para a próxima carreira, faço três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. ponto alto. fiz um aumento, agora vou fazer um ponto alto em cada pontinho até chegar no último. que nós vamos ter um aumento no início e um aumento no fiozinho do grupo. ponto alto. então, cheguei no último, faço dois pontos altos no mesmo local. agora eu faço uma correntinha, aqui nós tínhamos trabalhado duas, mas esta carreira vai ser só uma correntinha. venho para o próximo, no próximo pontinho eu faço um aumento, que são dois pontos altos no mesmo pontinho. vou fazer um ponto alto em cada ponto alto até chegar ao último do grupo. e agora que cheguei no último faço dois pontos altos no mesmo pontinho. tenho um aumento no início e o outro no final do grupo. faço uma correntinha e já venho para o próximo, onde eu vou fazer dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto e dois pontos altos no último pontinho. vou fazer a minha carreira e já volto. cheguei no final, fiz uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. vou fazer três correntinhas e um aumento. essa carreira vai ser igual ao anterior, sendo que aqui nós fizemos cinco pontos altos sozinho e aqui nós vamos fazer sete. então vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no final. eu já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete. e agora no último eu faço dois pontos altos juntos. dois pontos altos no mesmo pontinho, uma correntinha e venho para o próximo. vou trabalhar esse grupinho igual eu trabalhei o anterior, porque agora é só repetição pessoal. então eu vou continuar com a minha carreirinha e já volto para mostrar como ficou. cheguei no final da carreira, não fiz a correntinha, porque aqui eu não vou fazer uma correntinha, eu vou introduzir a agulha na terceira correntinha que eu comecei e faço um ponto baixo. isso é para que meu ponto fique bem no meiozinho. agora eu pulo dois pontos altos e no terceiro eu vou fazer cinco pontos altos no mesmo espaço. então eu tenho dois, três, quatro e cinco. pulo dois pontos altos no próximo faço um ponto baixo. já venho diretamente para o próximo pulo dois pontos altos no próximo faço cinco pontos altos. um, dois, três, quatro e cinco. venho para o espaço que tem uma correntinha e faço um ponto baixo. então fiquei assim com dois leques em cima do grupinho que forma um coração. vou fazer novamente pulo dois pontos altos no terceiro vou fazer um leque com cinco pontos altos. um, dois, três, quatro e cinco. pulo dois pontinhos no terceiro faço um ponto baixo. pulo dois pontinhos no terceiro faço um leque de cinco pontos altos. então tenho dois, três, quatro e cinco. faço um ponto baixo no espaço de uma correntinha. vai ficar assim. sempre dois leques em cima de cada grupinho. então eu vou fazer o meu vou dar a volta toda e já volto. cheguei no final da carreira fiz o leque de cinco e vou fechar com um ponto baixíssimo bem no meinho do intervalo. vou cortar o fio faço uma correntinha só para prender o fio e vou fazer o meu arremate porque agora nós vamos trabalhar com outra linha. agora vou trabalhar com fio laranja então eu faço um pontinho coloco na agulha e essa carreira nós vamos trabalhar do lado do avesso. aqui eu venho em qualquer pontinho. venho atrás onde tem o ponto baixo e pego uma perninha. faço um ponto alto. cinco correntinhas duas, três, quatro, cinco. no mesmo local pegando a outra perninha do ponto baixo faço um ponto alto. então eu fiquei com um vezinho. duas correntinhas venho no próximo ponto baixo pego uma perninha faço um ponto alto. cinco correntinhas duas, três, quatro e cinco. cinco correntinhas duas, três, quatro e cinco. venho na outra perninha e faço outro ponto alto. fiquei com outro vezinho. duas correntinhas venho no próximo ponto baixo pego uma alcinha e faço um ponto alto. cinco correntinhas, volto no mesmo lugar com a outra perninha faço outro ponto alto. duas correntinhas e vou fazer assim por toda a carreira. cinco correntinhas. terminei o último vezinho não vou fazer correntinha vou fechar com um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. ponto alto. então ficou com um espaço de duas correntinhas. viro o trabalho. venho para dentro do vezinho faço um ponto baixíssimo e faço três correntinhas. agora dentro do ponto alto dentro desse espaço do vezinho vou fazer oito pontos altos. nove contando com as três correntinhas então se são nove pontinhos eu já tenho três. vou fazer mais seis, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. eu esqueci de falar para vocês mas nesta carreirinha nós vamos fazer um acabamento na borda. eu gosto de fazer no final porque eu vejo como ficou o trabalho se ele ficou muito claro se ele ficou muito escuro. se ele ficou muito claro eu gosto de colocar o fio dourado mas se ele ficar um trabalho escuro eu prefiro colocar tipo um fio branco. um barbante branco para fazer o contorno então eu deixo para o final. já tenho meus nove pontos altos então eu venho no terceiro pontinho do leque pegando o fio pelo meio e faço um ponto baixíssimo. isso é para prender a alcinha de duas correntinhas. agora venho para o próximo vezinho e vou fazer nove pontos altos então eu tenho um, dois, três e nove. venho no terceiro pontinho do leque pegando pelo meio e faço um ponto baixíssimo. volto para o próximo vezinho e faço nove pontos altos vai ficar assim vou fazer novamente então eu já tenho um pontinho faço dois pontos altos. dois, três e nove. venho no terceiro pontinho do leque pegando pelo meio faço um ponto baixíssimo e vou repetir venho no próximo e vou fazer mais nove pontos altos vai ficar assim. cheguei ao final da minha carreira fiz um ponto baixíssimo para prender a alça e faço outro ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. e agora vou cortar o fio e vou fazer o arremate vou levar esse fio para trás e vou fazer o arremate e já volto. agora vou trabalhar com fio marrom é um marrom clarinho então eu dou uma laçadinha coloco na agulha e vou fazer as mesmas alcinhas que nós fizemos antes vou trabalhar sempre. nos pontos baixos então dou uma laçadinha onde tem o ponto baixo eu venho na primeira perninha e faço um ponto alto. agora vou fazer seis correntinhas duas, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco e uma seis. dou uma laçada na outra perninha do ponto baixo faço outro ponto alto. agora vou fazer três correntinhas venho no próximo ponto baixo pegando uma perninha faço um ponto alto. seis correntinhas duas, três, quatro, cinco e seis no próximo a perninha faço outro ponto alto. três correntinhas venho no próximo pegando uma alcinha somente faço um ponto alto. seis correntinhas venho na outra alcinha do ponto baixo e faço outro ponto alto. três correntinhas e vou repetir assim por toda a carreira quando chegar no final eu volto. cheguei no final do trabalho fiz o último vezinho agora vou fazer um ponto alto que é para terminar a carreira. então eu faço um ponto alto em cima do primeiro ponto alto para ficar assim. volto o trabalho para o direito faço um ponto baixíssimo dentro do vezinho. três correntinhas e agora dentro do vezinho vão ser 11 pontos altos. eu já tenho 2, vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11. 11 pontos altos agora eu vou contar 5 pontinhos 1, 2, 3, 4. no quinto pontinho do leque pegando pelo meio vou fazer um ponto baixíssimo. isso é só para prender a alcinha de 3 correntinhas. venho no próximo vezinho e vou fazer 11 pontos altos. então já fiz 1, 2, 3, 10 e 11. agora vou contar 5, 1, 2, 3, 4, no quinto, introduzo a agulha pelo meio e prendo a alcinha de trás. vai ficar assim. vou fazer mais 1. no próximo vezinho vou fazer 11 pontos altos. então eu já fiz 2, 3, 10 e 11. conto 5 pontinhos do leque 1, 2, 3, 4. no quinto introduzo a agulha pelo meio, pelo meio da carreira bem em cima, e prendo a alcinha de 3 correntinhas. faço 1 ponto baixíssimo. vai ficar assim. vou concluir essa carreira e já volto. cheguei no final, já fiz os 11 pontos altos. agora vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1 ponto baixíssimo no quinto pontinho. e já faço 1 ponto baixíssimo também na terceira correntinha. aqui começamos os pontos altos. corto o fio, puxo, levo o fio para trás e vou fazer o arremate. eu vou fazer o arremate do meu e já volto, porque agora nós vamos fazer com outra cor de fio. agora nós vamos voltar a trabalhar com o fio marrom, que foi este aqui que nós fizemos o contornozinho da segunda carreira. vamos fazer igual, dou uma laçadinha, coloco na agulha, venho por trás. eu sei que as pessoas gostam de trabalhar assim e pegando o pontinho para cá, mas eu gosto de trabalhar assim porque eu visualizo melhor. então dou uma laçadinha, venho no ponto baixo, pego a alcinha e faço 1 ponto alto. agora nós vamos fazer 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. venho na alcinha do ponto baixo e faço 1 ponto alto. agora são 4 correntinhas de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ponto alto no mesmo ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. e agora vai ser só repetição, vou fazer até o final e já volto. agora fiz o último vezinho e para terminar carreira vou fazer 1 ponto alto duplo em cima do primeiro ponto alto. então eu tiro 2 pontinhos, depois eu tiro 2 e depois mais 2. viro o trabalho para o direito, faço 1 ponto baixíssimo dentro do vezinho, 3 correntinhas que corresponde ao ponto alto e dentro deste vezinho agora vão ser 14 pontos altos. então eu tenho 2, 3, 4, vou fazer até o 14. cheguei no décimo quarto ponto, agora vou contar 1, 2, 3, 4, 5. no sexto pontinho pegando pelo meio vou fazer 1 ponto baixíssimo, vai ficar assim. venho por vezinho e vou fazer mais 11 pontos altos, desculpa, 14 pontos altos. essa carreira vai ser a repetição das outras. com a diferença de que são 14 pontos altos e na hora de prender com um ponto baixíssimo é em cima do sexto ponto do leque da carreira anterior. vou fazer aqui até o décimo quarto. já tenho os 14 pontos altos, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. no sexto ponto pelo meio introduzo a agulha e prendo a alcinha de trás. então vai ficar assim. vou fazer a minha carreira até o final e já volto. cheguei no final da carreira, já prendi o último pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que nós começamos. corto o fio, puxo, levo o fio para trás e vou fazer o acabamento e depois eu volto porque nós vamos mudar de fio novamente. nosso trabalho já está assim, bem bonito. agora vamos voltar com fio amarelo. faço uma voltinha, coloco o ponto na agulha, vou vir em uma alça dessas e conto 1, 2, 3. no quarto pontinho pegando pelo meio eu faço um ponto alto. agora faço uma correntinha, venho no próximo ponto pegando pelo meio e faço um ponto alto. 1 correntinha, no próximo um ponto alto, 1 correntinha, no próximo um ponto alto, 1 correntinha, no próximo um ponto alto. 1 correntinha, no próximo um ponto alto, nós vamos fazer 8 vezes, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1 correntinha, faço o sétimo, 1 correntinha e o oitavo. fiz 8 pontinhos intercalados por 1 correntinha, sobraram 3 pontinhos deste lado, agora eu conto 1, 2, 3. no quarto, venho e faço um ponto alto. aqui de um para outro, de uma argolinha para outra não tem correntinha. faço uma correntinha e vou fazer mais 8 pontos altos intercalados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. agora sem nenhuma correntinha eu conto 1, 2, 3 e no quarto eu faço um ponto alto. e agora vai ser só repetição, vou fazer assim até o final e já volto. cheguei no final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. vou cortar o fio, levo o fio para trás, vou fazer o acabamento e vamos voltar para fazer a nossa última carreira. então, com o fio dourada, eu faço um pontinho, coloco na agulha, venho no primeiro espaço do bloquinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo local. venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. no próximo espaço, faço um ponto baixo. no próximo espaço, faço um ponto baixo, agora como eu fiz 3 de um lado, eu vou fazer 3 do outro, mas no meio eu vou fazer uma alcinha de 5. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo em cima do ponto baixo. ou seja, fiquei com um picô gigante. venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. venho no próximo espaço, faço 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. então, fiquei com 3 picô de 3 correntinhas, 1 de 5 e 3 picô de 3. venho entre um leque e outro e faço um ponto baixo, mas aqui não faço picô. venho para o próximo, faço um ponto baixo e aí sim eu vou fazer um picô. então, eu vou repetir o que eu já fiz aqui. 1, 2, 3. fecho o picô, venho para o próximo e faço novamente. 1, 2, 3. e um ponto baixo, venho para o próximo e faço 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. 5 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. no próximo, entre um ponto e outro, eu faço só um ponto baixo, não tem picô. venho para o próximo, faço um ponto baixo e aí sim vou fazer um picô. então, agora vai ser só repetição. eu vou repetir essa carreira até o final. mas o nosso trabalho não vai terminar aqui, porque nós ainda vamos fazer o contorno em todas essas alcinhas, essas argolas. eu vou repetir essa carreira. cheguei no final da carreira, já fiz o meu arremate. então, nosso trabalho ficou assim. agora vamos fazer o acabamento em cada uma dessas alcinhas. agora eu vou trabalhar com o fio dourado. o meu fio dourado, ele é muito fininho, por isso aqui na borda eu trabalhei com duas perninhas do fio. que é para dar um destaque. mas agora eu vou trabalhar com uma perninha somente. porque o meu fio, o fio que eu uso é este, o selva. ele é um fio metalizado, mas ele é de bordado, ele é mesmo muito fino. então, eu não vou colocar nenhum pontinho na agulha. eu venho no primeiro pontinho do leque, com o fio por trás, puxo um pontinho. venho no próximo leque, puxo o fio por trás, venho no próximo e vou fazer pontos baixíssimos. eu gosto de trabalhar no meio da carreira, porque cobre o pezinho do fio amarelo. então, com a mão muito levezinha, eu vou puxar o fio. como esse meu fio é muito fininho, aqui eu trabalhei com agulha número 4. e a borda eu estou fazendo com o número 3, com agulha número 3. então, eu vou trabalhar com a mão muito leve, para que não fique apertado, que é para não repuxar o trabalho. vou contornar o nosso leque todo, fazendo pontinho por pontinho, pegando somente uma alça. cheguei aqui, onde tem o meu ponto baixíssimo. então, o que eu faço? eu venho bem no pezinho do ponto, pegando o leque da carreira de baixo, e faço um ponto baixo. vou puxar o fio até em cima, que é para que ele fique comprido deste jeito. venho no próximo, e vou fazer novamente o contorno. bem pelo meinho do ponto, no pezinho do amarelo, vou fazer a carreirinha. cheguei no finalzinho do nosso leque, aonde tem o ponto baixíssimo, eu venho no leque de baixo, bem no pezinho do ponto baixíssimo, e faço um ponto baixo. baixo, por cima, de onde tem o ponto baixíssimo. então, vai ficar assim. sempre onde tiver o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo por cima, para cobrir, para que esse ponto fique bem compridinho. eu vou fazer a minha carreira até o final, e mostro como fazer na outra. cheguei no final da carreirinha, vou fazer o meu ponto baixo em cima do ponto baixíssimo. e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do próximo leque. corto o fio, levo o fio para trás. e vou fazer o meu acabamento. agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui na borda, eu vou repetir em todas essas carreiras, inclusive no amarelo. e no amarelo, eu vou pegar em cima do ponto baixo. eu vou fazer essas aqui, quando chegar no amarelo, eu venho mostrar para vocês. aqui eu já estou no fio amarelo, já fiz as outras bordinhas. e no amarelinho, cheguei aqui no ponto baixo. preciso fazer mais um. cheguei no ponto baixo, bem no pezinho do ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, cobrindo por cima. venho na outra alcinha e continuo fazendo a bordinha. então, vou fazer sempre igual as carreiras de cima. a nossa primeira peça do jogo americano ficou pronta, ficou com 39 cm de diâmetro. deixe seu comentário aqui, dizendo se você gostou de fazer. quero agradecer a companhia de cada um de vocês e espero que vocês sejam muito felizes. espero vocês também na próxima aula. beijinhos, até a próxima. beijinhos, até a próxima. beijinhos, até a próxima.